Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Hugo Molinari. Seja bem-vindo, Hugo. Muito obrigado, agradeço o convite e para mim é um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre essa cultura tão importante para o país, que é a cana-de-açúcar. Então, hoje vamos conversar sobre a cana-de-açúcar. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. A história da cana-de-açúcar com o Brasil é antiga. Ela teve grande importância econômica na época do Brasil colônia, principalmente pelo alto valor do seu produto final, o açúcar. Hoje, a cana-de-açúcar continua sendo importante por vários outros produtos que podem ser extraídos dela. Hugo, então, a cana-de-açúcar chegou ao Brasil com os portugueses, né? E na época ela prosperou principalmente na região Nordeste. Hoje, qual a maior região produtora de cana? Oi, Juliana. A cana-de-açúcar, ela tem a maior concentração na região Centro-Sul do país, que é representado pelo São Paulo, né? É a maior região produtora. Em torno de 60% da produção fica no estado de São Paulo. Mas temos estados importantes como Goiás, Minas Gerais, Paraná, entre outros estados, e que tem um total de 90% da produção, então, na região Centro-Sul da cana-de-açúcar. Os outros 10% vêm da região Nordeste, sendo os estados de Alagoas e Pernambuco os principais produtores. E em que tipo de clima, né? Ela se adapta melhor. A cana-de-açúcar, predominantemente, ela se desenvolve nas regiões de clima tropical e subtropical. Para você ter uma ideia, no mundo, se mais de 120 países produzem cana-de-açúcar nessa faixa, né? Tropical e subtropical. Sendo em ordem, né? O Brasil, como o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, seguido de Índia, Tailândia, Indonésia, enfim. A Austrália também tem uma produção, mas é uma produção menor. Mas são países importantes, desenvolvedores, tanto de pesquisa quanto de derivados de açúcar no mundo. É, como eu falei no início, o açúcar é o principal produto, né? Exato. Da cana, mas quais outros produtos também que podem ser extraídos? Olha, da cana-de-açúcar se pode extrair uma infinidade de produtos. Sim. Só do açúcar, que na verdade são vários açúcares, né? Como exemplo, nós temos o tradicional açúcar cristal, temos também açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar refinado de vários tipos e usos, tanto na indústria alimentícia, farmacêutica, enfim, vários usos só do açúcar. O outro produto importantíssimo da cana-de-açúcar é o etanol, mas do etanol existem divisões de tipos de etanol. O etanol mais conhecido, que a gente abastece o carro, né? É o hidratado, mas também tem o etanol anidro, que tem uma menor composição de água, né? E que é adicionado à gasolina, né? Também para, como um biocombustível. Temos também a nossa famosa cachaça, né? E o rum, que também são produzidos a partir da cana-de-açúcar, do melá, melácio da cana-de-açúcar. Leveduras que são produzidas durante o processo, que são utilizadas como ração animal. Uma infinidade de produtos, né? Além de outros produtos que estão sendo desenvolvidos, como o etanol de segunda geração, né? Que é aquele etanol que está contido na biomassa da planta. Sim. Então, esse é o etanol produzido a partir do açúcar que está ali, que é a celulose, né? Então, também é um outro produto que está ainda em desenvolvimento. Enfim, vários produtos, além de químicos, né? De alto valor agregado, químicos renováveis, né? O etanol, então, ele seria o produto principal no que diz respeito à economia? Não. O açúcar continua sendo o produto principal derivado da cana. O etanol é importantíssimo, né? Como um biocombustível renovável, né? Mas o açúcar continua sendo o produto principal dessa cultura. E qual é a importância, então, da cana-de-açúcar para o Brasil? A cana-de-açúcar é uma biomassa, né? Se for considerada assim, uma biomassa importantíssima para a produção dos produtos que eu te disse, né? Mas, basicamente, nós temos, não dividindo, né? O açúcar, como um todo, então, de grande importância. O etanol, né? Que vem em segundo lugar. E também uma fração, né? Importantíssima para a cogeração de energia elétrica e disponibilização na rede, né? Então, é importantíssimo, então, esses, vamos dizer, esses três componentes da cultura da cana-de-açúcar para o país. Só para ter uma ideia, a cana-de-açúcar, ela representa cerca de 16%, contribui, né? Cerca de 16% para a matriz energética brasileira. Juntamente com a energia hidroelétrica, são importantíssimas fontes de geração de energia para o país. Então, dentre as matérias-primas, né? Que existem hoje para a produção de energia, a cana-de-açúcar hoje seria mais significativa? Exatamente. A cana-de-açúcar é a principal cultura para a produção de biomassa. Hoje, nós temos no país cerca de 10 milhões de hectares plantados com essa cultura. E dela, se consegue extrair ou gerar, em torno de 36 milhões de toneladas de açúcar, né? Parte, ou grande parte para consumo interno, parte desse açúcar vai para exportação. E em torno de 24 a 25 bilhões de litros de etanol. Então, o Brasil, em termos mundiais, é o segundo maior produtor de etanol, né? Os Estados Unidos é o primeiro. E na prática, como é que a cana-de-açúcar é utilizada na produção de energia elétrica? Na prática, a biomassa da cana-de-açúcar, ela, na usina, né? Uma vez ela sendo produzida, né? Ela entra na usina e essa cana, ela é esmagada. O caldo dessa cana, ela é utilizada, então, para produzir o açúcar, né? Ou o etanol, dependendo do processo. E o bagaço, que é o que entra na moenda e sai o bagaço, do bagaço, ele alimenta a usina, né? Ela se movimentar para geração de vapor e também serve para cogerar energia elétrica em turbinas que têm usinas, né? Que são adaptadas para geração de energia. Então, fazendo uma comparação, é possível comparar a cana-de-açúcar, por exemplo, com o petróleo em relação à questão da produção? O petróleo na usina e a cana-de-açúcar numa biorefinaria, por exemplo? Isso. A cana-de-açúcar, acredito que é uma das biomassas mais prontas para esse conceito, né? De biorefinaria. Por exemplo, só para ter uma ideia, a petroquímica, ela se utiliza de 20 compostos químicos e desses 20 compostos químicos, você consegue fazer uma infinidade de produtos, né? Comparativamente, a cana-de-açúcar, usando a biomassa como a fonte, né? Você consegue gerar os mesmos ou parte desses compostos químicos que poderiam ser utilizados para uma infinidade de compostos que a indústria petroquímica, baseada no petróleo, vinha ou vem utilizando para gerar os produtos importantes, né? Não só para o Brasil, mas o país, o mundo inteiro, né? Isso já é uma realidade, isso já acontece com a cana-de-açúcar. Não, não é uma realidade. Existem usinas que conseguem produzir alguns compostos, mas a ideia é que a cana-de-açúcar, sendo uma matéria-prima, que ela é pronta ou ela tem uma facilidade enorme de gerar esses componentes, a ideia é migrar dentro de uma usina, dentro de um parque, né? De um greenfield, que é chamado, esse conceito realmente se tornar realidade no futuro. E como é que está hoje a situação da cadeia produtiva da cana-de-açúcar? Só para fazer um comparativo. Desde hoje, nós temos 42 anos, de 1975, do Proálcool, né? Que teve aquele todo incentivo governamental para o desenvolvimento do setor, né? Muito foi feito, tanto na área agrícola, para o desenvolvimento da cultura, né? Na área agrícola, quanto na área industrial. Então, nós tivemos ganhos fantásticos, né? Em termos de desenvolvimento para a pesquisa. Lógico, muito ainda precisa ser feito, muito ainda precisa ser investido, tanto pelo governo, quanto pelo setor privado. Só para você ter uma ideia, de 1975, a produção de etanol, naquela época, era de 2 mil litros de etanol por hectare. Hoje, devido a input todo tecnológico e fomento ao setor, nós temos uma produção de 8 mil litros de etanol por hectare. Açúcar, né? Que a gente chama de ATR, açúcar total recuperável. Em 1975, era 86 quilos de açúcar por hectare. Hoje, nós estamos em 142 quilos por hectare. O melhoramento genético, que tinha uma ou poucas variedades disponíveis para o setor, nós temos mais de 500 variedades liberadas nesse período do pró-álcool até hoje. Então, variedades adaptadas a praticamente todas as regiões do país. E cabe até ressaltar um fato interessante, foi liberado pela CTN-Bio comercialmente a primeira cana transgênica resistente a insetos, pelo Centro de Tecnologia Canavieira. Então, isso é um marco para o país, para o desenvolvimento e a importância que se tem em investir em pesquisa para o país e também para essa cultura tão importante para o país. Olha que interessante. Então, a pesquisa tem sido fundamental nessa evolução da cana de açúcar ao longo desses anos. Sim, sem sombra de dúvida. Mas, existe um fato que é até interessante colocar para ver que realmente o tanto de pesquisa que se faz, o tanto de tecnologias que se gera para o setor. Eu tenho um dado aqui de que se estima que na atualidade esses investimentos para pesquisa, considerando captações, tanto privadas quanto públicas, no Brasil, é em torno de 2,50 dólares por hectare. Comparativamente com a Austrália, só para você ter uma ideia, a Austrália tem uma área equivalente à área de Pernambuco, em cana de açúcar. E lá, isso é um dado de 2 mil, mas eles investem em torno de 12 dólares por hectare. Então, isso é um ponto que eu gostaria de deixar importante, que precisamos fomentar a pesquisa e investimentos no setor. Então, é muito, ainda, muito pouco o que se investe para a importância que tem essa cultura para o país. Esse seria, então, o principal gargalo hoje na pesquisa em relação à cana? Precisa, houve muito investimento, como eu disse, o Proálco deu aquele salto, investimentos gigantescos, tanto na área agrícola quanto industrial, mas precisa-se ainda de mais investimento. Precisa-se investir no setor em pesquisa, para que ela tenha crescimentos, que possa alavancar o setor ainda a patamares maiores. Ok. Então, no próximo bloco, nós vamos detalhar um pouco mais as pesquisas com a cana. Ok. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje, eu converso com o pesquisador da Embrapa, Hugo Molinari. Hugo, então, são várias as instituições públicas que trabalham com pesquisa com cana-de-açúcar. E existe um projeto que reuniu todas essas instituições nesse trabalho. Que projeto é esse? Exatamente, Juliana. O nome do projeto é resumido, é Pluricana, que é o Programa Plurianual de Pesquisa em Cana-de-açúcar. Ele reúne hoje 22 instituições importantes que trabalham com cana no país. Da Embrapa, são sete unidades que compõem, representam e trabalham na rede. A RIDESA, que é a Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor Sucro Alcooleiro, que faz em parte dez universidades federais. Duas instituições estaduais de pesquisa, o Instituto Agronômico de Campinas, representada pelo Centro de Cana, que fica em Ribeirão Preto. O Instituto Agronômico do Paraná, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Federal de Grande Dourados. Ao todo, então, 22 instituições fazem parte desse projeto. E qual o objetivo do projeto? O projeto, resumidamente, é alavancar as pesquisas com cana-de-açúcar e biomassas energéticas, para fins energéticos, para o país. Então, essas pesquisas já eram realizadas no Brasil, então, agora elas estão sendo feitas de forma mais unida, é isso? Organizadas. Isso. A ideia desse projeto é organizar essas instituições públicas de pesquisa em cana, em diferentes frentes de pesquisa, que vão desde a introdução e quarentena de novos materiais, que podem e que são importantes para os cruzamentos, e gerar novos materiais adaptados às diferentes regiões do país, resistentes a pragas, novas pragas, doenças. Enfim, materiais mais adaptados, tanto às diferentes localidades, mas também adaptados regionalmente, para um determinado tipo de manejo daquela determinada região. Então, temos ações também em melhoramento convencional e também assistido por biotecnologias, isso é importantíssimo, o uso de ferramentas biotecnológicas. Há exemplo, que o CTC embarcou uma tecnologia para a planta ficar mais resistente ao ataque de broca, por exemplo. Novos sistemas de manejo e sistemas de produção de cana-de-açúcar. Temos ações dentro do projeto também com fixação biológica de nitrogênio para a cultura, ações em cogeração, mas envolvendo tanto a cana-de-açúcar como as outras biomassas que eu falei anteriormente. Mas dessas biomassas, só para ter uma ideia, está o sorgo sacarino, o sorgo tipo biomassa, temos aproveitamento da casca do coco verde, arundodonax, é uma outra espécie, uma gramínea também, chamada de cana-gigante, e também capim-elefante. Temos também um componente trabalhando em cogeração com capim-elefante. Então, são várias ações que o projeto abarca, que envolve então essas 22 instituições de renome no país. E a importância, né, de se reunir em instituições públicas para fazer pesquisa pública com a cana-de-açúcar? Exatamente. É uma tentativa de fortalecer e potencializar as ações que já vêm ocorrendo nessas diferentes frentes. E que regiões que vocês estão atuando? O Brasil inteiro? Olha, praticamente o Brasil inteiro. Eu acho que vai ficar de fora Amazonas e Tocantins. Eu acho que Maranhão, dos demais estados, nós temos equipes de pesquisa trabalhando. A Embrapa é quem está coordenando todo esse trabalho? Isso, a Embrapa está coordenando, a Embrapa Agroenergia coordena, eu sou coordenador geral do projeto, e aí eu faço esse meio de campo para que a gente consiga organizar os trabalhos, as atividades de pesquisa que foram propostas dentro desse projeto. E de onde vem o recurso para fazer todo esse trabalho? A fonte de financiamento é a FINEP. Então, a FINEP é que financia esse projeto. Nós começamos esse... O projeto oficialmente para a gente começou final de 2016. Então, o projeto começou a partir do repasse, que nós tivemos da primeira parcela do projeto. E ele tem uma extensão nessa primeira fase do projeto, que a gente chama de primeira fase, de dois anos e meio. Então, isso vai até início de 2019. E a ideia é que no final desse projeto, vocês tenham conseguido desenvolver variedades mais produtivas e resistentes a doenças? Exatamente. Tanto o Instituto Agronômico de Campinas, que desenvolve variedades, né? Então, o Instituto Regional, Estadual, desenvolve variedades. Quanto a Rede Ridesa, que também desenvolve materiais, a ideia é... Todo aquele trabalho que já vem sendo feito, o desenvolvimento, ele está sendo potencializado para a geração de novos materiais importantes para o país. Entre esses materiais existe a cana-energia, né? Exato. O que é a cana-energia? A cana-energia é uma... É um variante da cana, vamos dizer, convencional, né? A cana que a gente conhece hoje. Essa cana chamada de energia, ela tem... Só para ter uma ideia, a cana hoje, ela tem de 12% a 13% de fibra, a cana normal, né? A cana que é plantada no país. Essa cana-energia, ela pode ter duas variantes. A cana do tipo 1, cana-energia tipo 1 e cana-energia do tipo 2. A primeira cana, que seria do tipo 1, ela teria... Ela passaria de 12% a 13% para 18% de fibra, mantendo a mesma quantidade de açúcar sem perdas, vamos dizer assim, em açúcar. Já a cana do tipo 2, ela teria 26% de fibra. Então, ela teria uma quantidade muito maior de fibra. O que isso gera, né? O que essa cana permite? Ela permite você produzir 4 vezes mais biomassa por unidade diária do que... Comparando com a cana convencional. E ela já existe? Já existe nos programas de melhoramento. Então, ela está... Em alguns programas, ela está em fase de desenvolvimento. Em outros programas, como o Grambio, a empresa Grambio, ela já tem alguns materiais registrados já e desenvolvidos para ESFIM, né? Para a cana-energia. Temos empresas como a Vignes, né? Que também desenvolve materiais de cana tipo energia. E também os programas públicos, como o Rides e a C, também tem os seus materiais de cana-energia sendo desenvolvidos para serem ofertados nesse mercado novo, né? Que vai surgir a partir do momento que a cana-energia entrar. Então, a prática, né? São 22 instituições. Você coordena todo esse trabalho. Na prática, como então é feito esse trabalho em rede? Olha, não é um trabalho fácil. Como envolve muitas instituições e dentro de cada instituição existem vários grupos dentro de cada instituição, existem praticamente em torno de 300 pessoas, se for ver bem, incluindo todas as atividades pesquisas, né? Que vão derivando das instituições. A gente tenta fazer, nesse primeiro momento, nós estamos reestruturando a rede, fazendo com que ela trabalhe de uma forma alinhada e coordenada. E a gente está tentando fazer acompanhamentos a cada quatro meses ou a cada seis meses para que o projeto seja moldado e direcionado para o caminho certo. Até para direcionar os recursos públicos de uma maneira mais eficiente. E existe um trabalho específico com o produtor rural? Isso está previsto? Todas as ações que estão sendo feitas, que vale ressaltar, todas as ações já vêm sendo feitas. Esse projeto vem reforçar, ampliar e potencializar. Então, todos esses projetos são feitos diretamente com o produtor. E em relação à posição do Brasil, em relação a outros países, né? Esse projeto também de pesquisa vai alavancar o Brasil em uma posição melhor em relação às pesquisas? A ideia é que, organizando uma rede pública de pesquisa com excelentes pesquisadores e com linhas muito bem definidas, nessas áreas que eu anteriormente falei, a ideia é potencializar mesmo. Como os investimentos para o setor, como eu disse, precisam ser cada vez mais fomentados, esse projeto, a ideia é que, uma vez fomentando as diferentes linhas de pesquisa, o país só tem a ganhar. Qual a importância para a Embrapa, coordenar um trabalho dessa magnitude? Olha, esse projeto é um grande desafio, né? Tanto para mim, quanto para a própria unidade nossa que coordena isso. Mas, o objetivo maior é ajudá-la a alavancar as pesquisas com cana e as biomassas que compõem, né? As biomassas para fins energéticos que compõem a rede. E existe nesse trabalho todo também uma preocupação com o meio ambiente? Todas as vertentes, tanto a parte de melhoramento, como o desenvolvimento de sistemas de produção em diferentes áreas do país, todo com cuidado com as práticas para o meio ambiente ou para a conservação dos locais, são tomados os cuidados. E, além disso, todos os cuidados que tem com as ações de ponta, de uso de novas, de biotecnologia ou biologia avançada, todas as pesquisas nossas seguem rigorosamente todas as normas, critérios estabelecidos pela CTN-Bio com organismos geneticamente modificados. E por que se decidiu envolver nesse projeto, além da cana, essas outras biomassas? Porque é importante diversificar. Então, é importante. Ótimo, nós temos a cana de açúcar, que ela é importantíssima como fonte de biomassa para a geração de etanol, de açúcar e de outros produtos para o país. Mas o importante é você ter uma matriz diversificada. Quanto mais diversificada, muito melhor. Porque você tem uma realidade diferente. Você tem a realidade do estado de São Paulo, aquela região onde você tem a produção de cana, mas não é a mesma realidade que você vai ter em outras regiões do Brasil. A regionalidade, como a casca do coco, o arundo, o capim-elefante, podem complementar, e o sorgo-sacarino, né? O sorgo-sorgo-sacarino podem complementar muito bem toda essa rede de pesquisa e, como eu disse, o Brasil só tem a ganhar com essa diversificação. Ok, Hugo. Então, muito obrigada pela entrevista. Parabéns pelo trabalho e sucesso. Obrigado. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexão Ciência termina aqui.